Irmão, eu quero dizer aos irmãos que eu disse aqui todas as noites que nós iríamos utilizar um espaço dentro da possibilidade e eu quero louvar a Deus por aquilo que ouvimos quarta, quinta, sexta e hoje quero tentar aqui fazer um resumo apenas de um esboço do assunto que nós poderíamos estar desenvolvendo mas possivelmente se eu tiver tempo eu faço amanhã. Hoje eu quero apenas falar um pouquinho sobre a questão do nosso ponto de número 12, capítulo 12 do livro. Capítulo 12 do livro. Mas os irmãos podem se assentar. Nós não queremos usar mais do que meia hora, nem isso. Mas eu quero lembrar os irmãos que o assunto que foi desenvolvido todas estas noites, que fala a respeito da cruz, de volta à cruz de Cristo é um assunto muito importante e que vem sendo preocupação desde a igreja primitiva. Não é um assunto de hoje. Não é hoje que está se vendo igrejas, irmãos que congregam nas igrejas, líderes de igreja, pastores de igreja, pastores de igreja, ensinadores de igreja, arrumando desvio, se desviando daquilo que é o evangelho que é a palavra, que é os elementos que juntos compõem a nossa salvação, irmão. Salvação não é uma coisa que você consegue com bolinha de igreja, salvação foi criada no céu, irmão. Ela foi criada ainda quando só tinha um pecador. Só tinha um pecador. Deus já providenciou um meio para recuperar aquele pecador. Só tinha o Adão. Quando eu chamo a Eva e disse, olha, mas da semente da mulher eu vou reerguer alguém que desmanche isso que a serpente fez, quer dizer, que o inimigo preparou. Pise a cabeça da serpente. E lá, no projeto de Deus, já estava a obra que compõe a vida de Jesus. A vida de Jesus é muito bonita, irmão. Vida muito maravilhosa. Desde a promessa até o seu cumprimento, seu nascimento, suas ações, suas palavras, seus ensinamentos, suas orientações, seu exemplo de homem, que Jesus foi verdadeiramente homem também. Não foi só Deus. Foi homem. E nós encontramos, irmãos, que desde o princípio da igreja, alguém descaracterizando não os milagres que Jesus fez, não os perdão que ele concedeu, não a vida que ele levou, mas o sacrifício da cruz. Para o povo daquela época, e como para muitos de hoje, há um esquecimento profundo do sacrifício. Não esquecem do pão multiplicado, não esquecem de andar sob as águas, não esquecem de Jesus ter acalmado a tempestade, não esquecem dos perdãos que Jesus fez, da ressurreição de Lázaro, mas, irmãos, esquecem da crucificação, do sofrimento, das amarguras, das aflições, das perseguições. Nós temos na Bíblia, irmãos, seis meses do ministério de Jesus. Jesus correndo para não morrer antes do tempo. Jesus correndo para não morrer. Eles queriam matar Jesus, mas ainda não tinha chegado a hora, então ele corria, procurava numa cidade, ele estava na outra, procurava naquela cidade, ele já estava na outra, e ele fez, durante seis meses, viagens, onde ele não operou muito milagre, porque ele estava fugindo da morte. Não era a hora ainda. Não era a hora que ele pudesse entregar. Então ele andou fugindo. E nós temos no estudo da vida de Jesus, o período do retiro, dos retiros de Jesus. Jesus se retirando, de diversos lugares. Algumas vezes o discípulo ia junto, outras vezes ia embora sozinho. Orou muito. Mas, irmãos, não esqueçamos daquela expressão, vocês me buscam, pelo pão que perece. Eu sou o pão da vida. Nós não temos tempo, irmão, mas se você conhece um pouco de padaria, você vai lá e compra o pãozinho, e é uma coisa muito simples. Mas para aquele pãozinho virar pãozinho, irmão, você só lembra do pãozinho, passa manteiga, coloca um presunto, um queijinho, maravilha. Maravilha. Mas para virar pãozinho, para virar maravilha, se aquele trigo pudesse falar, de onde ele veio, como foi feito, o que aconteceu, quantas pancadas, quantas amassadas, quanta coisa, para ele virar aquele pãozinho. Jesus maravilhoso, glorioso, maravilhoso, coisa boa, é bom, Jesus é maravilhoso, não é, irmão? Só que para ele ser isso, ele passou pela moinha, homem de dor, experimentado nos trabalhos, nenhuma beleza viva para que o desejássemos, mas ele foi pisado, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, irmãos, a tendência de impedir, de não se proclamar o sacrifício de Jesus, é muito grande. É muito grande. Nós hoje estamos olhando tanto para o arrependimento, ou arrebatamento da igreja, que esqueçamos, irmãos, que se não tivermos em condições de assumir os elementos do sacrifício de Jesus, o arrebatamento não nos levará. Só subirá aqueles que passarem pela moinha, não de si, mas de Cristo. Nossa salvação, irmão. Nós não adquirimos por conta e nem compramos, mas ele, ele nos salvou pela sua graça, pela sua morte. É importante a ressurreição de Jesus, é importante a vida de Jesus, é importante o nascimento de Jesus, mas, irmãos, nenhuma importância isso teria, se ele não tivesse levado as nossas dores, as nossas dívidas, a nossa culpa, dado para o madeiro. É a crucificação. Então, nós queremos falar um pouquinho sobre as tendências heréticas dos últimos tempos. E eu quero falar aos irmãos o que é herética. Herética, a palavra herética, é uma concepção errônea em matéria da fé, a respeito de um elemento essencial da palavra de Deus. É a prática que se opõe à ideia ou opinião admitida pela maioria. o que é um herético? O herético é aquele que segue heresia. Tendências heréticas, cada tempo, cada época, tem os seus falsos orientadores, ou existem os falsos orientadores bíblicos. Então, nós encontramos, irmãos, que nos últimos tempos, lá em 1 Timóteo, lá no seu livro, está na página 141, 1 Timóteo diz que nos últimos tempos, lá apostatarão alguns da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Claro que não é o demônio que vai ensinar, mas ele vai entrar alguém e ensinar. Ensinar o quê? Ensinar o contrário daquilo que é a realidade bíblica. Isso numa lista, irmãos, sem fim de temas e de assuntos de suma relevância para os crentes. Hoje nós temos muitas escolas, isto é, muitos segmentos que as interpretações elas variam bastante e o apóstolo aqui inspirado pelo Espírito Santo diz que nos últimos tempos. Quando será os últimos tempos, irmão? Os obreiros aqui já têm noção mais ou menos quando serão os últimos tempos? Será que demora? Será que já chegou? Será que temos que esperar muito? Quando é, Alex, nos últimos tempos? eu fico olhando na Bíblia o que falta se cumprir para Jesus voltar. E me parece que só falta o toque da trombeta. Porque as demais coisas, irmão, dos sinais da sua vinda, dos acontecimentos que antecedem a vinda de Jesus, está difícil descobrir um que ainda não se cumpriu. Então, quero dizer aos irmãos que muitos estão aí apostatando da fé, isto é, negando, negando, abandonando, colocando de lado, abandonando, afastamento da sã doutrina, ensinamentos, haverá, lá no capítulo 4, versículo 3 e 5, dizia, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, recusarão dar ouvido à verdade, isto é, apostatarão, embora estejam dentro da igreja, embora estejam participando da escola dominical, embora estejam tomando santa ceia, e por que não dizer embora ocupando púlpitos das igrejas, nós queremos arrumar uma vida prática, uma vida social, religiosa, social, espiritual e social, irmão, não tem comunhão uma coisa com a outra, a Bíblia diz, não nos junteis, não nos comuniqueis, não nos atrelai a um julgo desigual, ou servimos a Deus, ou não servimos a Deus, irmãos, o único elemento que não aceita sócio, é Jesus, ou é ele, ou é ele, ele quer você, irmão, e ele não aceita que você seja nem um pedacinho de outro, ou ele totalmente em você, ou nada, não, não tem um lugarzinho para Jesus aqui no coração, tem tanta coisa no meu coração, não tem um lugarzinho para Jesus, pode usar esse lugarzinho que ele não quer, ele quer todo você, você inteiro, nosso corpo, alma e espírito, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vida do Senhor Jesus, a modernidade, a modernidade, hoje, tem procurado facilitar, eu disse desde o começo da nossa escola, muitas coisas que se pode falar aqui, que se pedir licença, a gente não é autorizado, você tem que falar pela, pela graça, pelo poder, pela unção do Espírito, porque irmão, se for pedir licença para alguém, posso falar sobre esse assunto, não irmão, deixa isso, essa coisa já passou, isso não é mais para nós, eu quero dizer irmãos, abandono a Bíblia, abandono o ensino, que é o que diz Paulo aqui, muitos, ajuntarão mestres, doutores, professores, ensinadores, conforme as suas próprias compiciências, fala da minha língua, fala do meu jeito, eu vou ficar aqui, se não falar assim, eu vou embora, nós temos um obreiro que hoje está nos Estados Unidos, saiu da nossa igreja aqui, foi trabalhar lá do Paraná, abriu uma igreja lá e foi trabalhar, abriu uma igreja e deram para ele dirigir, e um dia ele foi falar sobre uma série de coisas lá, e o pessoal que abriu aquela igreja e pagava para ele dirigir a igreja, chamou ele e falou, mas nós não pagamos você para você falar isso não, pagamos você para falar contra nós, estavam envolvidos com maçonaria, era um grupo de maçons e aquela coisa toda, e ele foi falar sobre esses ocultismos que existem, reuniões ocultas e irmão, só falou uma vez, chamaram ele e falou, olha, você vai continuar falando, não, tem que falar isso, é o ensino da palavra, não, então, seu salário, mais de 30 dias nós vamos pagar, pode procurar outro emprego, aí eu fico pensando irmão, é muito difícil, quando você vai trabalhar na obra de Deus, e esse trabalho é um emprego, é alguém que te ofereceu um emprego, te paga bem, te dá carro, te dá casa, para você alegrar ele, falar com ele, aquilo que ele gosta de ouvir, fazer o casamento do filho dele, fazer a apresentação da criança dele, e ali, dizer que ele está bem, que está tudo em ordem, ele não quer ouvir, que as coisas erradas, precisam ser deixadas de lado, ele não quer ouvir, que ele tem que nascer de novo, ele quer ouvir, que está bem, vai como está, vem como está, está na Bíblia, vem como está, e fica como veio, não, vem como está, e seja liberto, porque Jesus veio para salvar, veio para libertar, veio para perdoar, mas irmão, não dá o ouvido, abandono da palavra, não se diz do livro em si, tem gente que tem até livro muito bom, compra, compra a melhor Bíblia que tem, não é? Com a tradução, e muitas vezes até com algumas, alguns comentários, algumas ilustrações importantes, a Bíblia é muito boa, Bíblia é maravilhosa, mas ele abandona, a realidade da Bíblia, tem uma Bíblia bonita, para deixar aberto, o Salmo 91, em cima da mesa, ou lá em cima, do seu criado mudo, ou lá em, do seu altarzinho, não é? de vez em quando, ele dá uma lida, e quando sai de casa, Jesus, eu não posso orar, mas o Salmo 91 está aí, eu respeito o Salmo 91, e o resto? E o resto? Aquele que crê, aquele que perseverar até o fim, aquele que for liberto, aquele que for perdoado, aquele que for batizado, aquele que comeu meu corpo, bebeu meu sangue, eu ressuscito, e esse resto? Isso aí, não está no Salmo 91 isso, está no Salmo 91, é Salmo de bênção, mil caiu no teu lado, dez mil a tua direita, eu já estou deixado, eu fiquei sozinho, cai mil desse lado, cai dez mil daquele, e eu estou, não é? Eu sou, eu sou, não irmão, eu quero dizer para você, a palavra de Deus, totalmente, toda ela, é boa, proveitosa, para o nosso, sustento, alimentação, porém, não crê, não crê, não crê, nas escrituras, contrariam os seus planos, e desejos, não é Deus que falou, se está de acordo, ou irmão, não foi usado por Deus, Deus falou exatamente, eu vim pensando isso, irmão, é isso mesmo, mas se contrariar, que é isso, isso é coisa para os apóstolos, isso é coisa para os pais da igreja, isso é coisa para a igreja lá do passado, irmão, você tem que parar de mentir, parar de roubar, parar de caluniar, para, irmão, o que é isso, irmão, eu não levo desaforo para casa, eu tenho sangue, não é, calabres, tenho sangue nervoso, eu sou, e eu, irmão, de vez em quando, eu peço licença para o Adão aí, e eu, peço licença para Jesus, e regaço a manga, irmão, a Bíblia diz, aprendei de mim, sou manso, e eu mude, de coração, e encontrareis descanso, para as vossas almas, mas, irmão, não é só depois que Jesus foi embora, que começou a acontecer isso, em São João capítulo 5, verso 39, 40, você vai encontrar Jesus preocupado com isso, já naquele tempo, os heréticos, aqueles que encontrariam, então Jesus disse para eles, olha, vocês, examinam as escrituras, porque vós cuidais, ter nela a vida eterna, porque elas, testificam de mim, e não quereis vir a mim, para teres vida, Jesus não está mandando ler as escrituras, não está mandando examinar, examinais, já fazem isso, vocês examinam as escrituras, porque vós cuidais, ter nela a vida eterna, vocês cuidam que ela, é a palavra, vocês cuidam que ela, é o caminho, que ela é a verdade, e vocês sabem, que elas testificam de mim, e agora que eu cheguei, vocês não me recebem, já tinha naquele tempo, pessoas, que conheciam, liam, e aprendiam coisas da Bíblia, mas na hora, de cumprir, era o problema, que se dava, nos, nos ensinos, dos, doutores da lei, nós encontramos, um doutor da lei, que ensinava todo mundo, caminho da salvação, caminho do perdão, caminho do sacrifício, e, de noite, ele foi ter com Jesus, para querer saber, como é que ele fazia, para ir para o céu, como é que eu faço, para, conhecer as coisas, da eternidade, Jesus disse, você tem que nascer, de novo, ah, mas não pode ser, uma coisa dessa, como eu vou nascer, de novo, eu já sou velho, vou voltar, para o frente da minha mãe, Jesus olhou para ele, disse, não, meu filho, não é isso não, o que é nascido, da carne, é carne, Jesus está querendo dizer, para ele, ainda que aconteça isso, que você volta, para o vento da sua mãe, vai nascer carne, de novo, quer nascer da carne, é carne, mas o que é nascido, do espírito, é espírito, você tem que nascer, da palavra, nascer da água, e do espírito, irmãos, querendo nos ajude, a entender isso, aquele Jesus, que você recebeu, na igreja, irmãos, tem pessoas, que durante dois, três anos, ele vai muito bem, na igreja, porque ele está, lembrando ainda, o que ele fazia, dois anos atrás, três anos atrás, mas depois, ele esquece, daquilo, e ele chega, na igreja, e ele começa, a olhar, o que os outros, estão fazendo, e ele começa, a praticar, a mesma coisa, que isso, que aquele, vai numa igreja, vai na outra igreja, vai comer ali, come lá, come lá, e ele fica, andando, em uma série, de lugares, e depois, não sabe mais, como sobreviver, e aí, ele fica, olhando, o que está certo, o que está errado, o que pode, o que não pode, como deve, o que não deve, e ele fica, dono, de uma situação, irmão, que, esmurece, tudo aquilo, que ele era, abandona, faz um cursinho, bíblico, aí, não vem mais, para a escola dominical, porque na escola dominical, o professor, não ensina, do jeito, que ele aprendeu, passa a mão, num curso de grego, que agora tem aí, hebraico, estão fazendo, está uma, uma chuva de pedra, isso aí, todo mundo fazendo, negócio, todo mundo fazendo, para que, para descobrir, se o que o pastor, está falando, está certo, se o que na igreja, está falando, está certo, se a explicação, da revista da escola dominical, está certa, aí ele vem, para fiscalizar, não, irmão, isso aqui, não é, não, no original, não está assim, no grego, não é assim, meu irmão, você não sabia, nem o que era a Bíblia, hoje você quer saber, quem escreveu a Bíblia, quem é o Pai de Deus, quem é o Pai de Deus, irmão, quem é a mãe de Jesus, é essa aí, do norte, não, irmão, não, mandou a desesperça aqui, e, e, é uma, uma situação muito complicada, Jesus não veio de verdade, Jesus veio, simplesmente, aqui, para fantasia, ele não morreu, ele é Deus, Deus não morre, ele é eterno, eterno não termina, ele não morreu, ele desmaiou, voltou, eu ouvi o irmão, pregando, pregando, escrever um livro, irmão, para explicar, que Lázaro não foi ressuscitado, mas que ele tinha desmaiado, colocou uma série de explicações científicas, de que ele havia desmaiado, e que quando Jesus chamou, ele despertou, e ele voltou do desmaio, então, o irmão quer dizer, abandono da verdade, abandono da Bíblia, tendência muito grande, de explicações heréticas, que contrariam, a palavra de Deus, o ensinamento, se alimenta de qualquer tipo de doutrina, qualquer coisa, hoje nós temos, pregadores, fantástico, fantástico, tem dez mensagens, que ninguém bate nele, irmão, aquelas dez mensagens, é de ponta a ponta, traquejada, não precisa nem de Bíblia, fala, cita, e a gente fica pensando, irmão, será, só aquilo que o irmão prega, um dia um moço chegou aqui, sentou nessa cadeira, ele veio pregar aqui, olhou para mim, e disse assim, pastor Alex, irmão Larentes, o senhor lembra, que eu já tive aqui, falei, ah irmão, eu já, eu me lembro, o senhor esteve aqui, mas já faz tempinho, faz tempo, o senhor lembra, o que que eu preguei, irmão, falei, não, não lembro, não, falei, irmão, porque eu não queria pregar a mesma coisa, que eu já falei aqui, queria falar outra coisa, irmão do céu, é complicado, irmão, eu vou gravar o que ele falou, para depois, não sei, você já disse, irmão, fala outra coisa agora, a palavra de Deus é nova cada manhã, mas o irmão guarda meia dúzia de mensagem, vai engraçando ela, e ele vira, irmão, dono daquela situação, não tem quem mata nele, irmão, sai da igreja, ah, esse irmão aí é uma enciclopédia, de três páginas, enciclopédia de três páginas, irmão, não passa disso, prega aqui, prega lá, prega lá, sempre a mesma coisa, e cada vez um pouquinho melhor, porque ele aumenta um pedacinho hoje, outro pedacinho amanhã, outro pedacinho amanhã, mas irmão, a palavra de Deus é, irmão, ela é nova, eu fui, consultado por um rapaz, que queria estudar teologia, eu estava, lecionando, e criando alguns institutos, e extensões, e ele chegou para mim, escuta pastor, depois que eu fizer esse curso aí, eu vou saber toda a Bíblia, eu falei, você vai saber, que existe Bíblia, agora a Bíblia, não existe aqui na terra, uma escola que ensine, toda a Bíblia, por que pastor, porque cada dia ela é nova, a Bíblia não é um assunto, um assunto individual, e Deus não fala a mesma coisa, com a mesma leitura, a mesma leitura, pode ser transmitido mensagem, de muitas classes diferentes, de muitas formas diferentes, palavras diferentes, a pregação é uma, mas as mensagens são milhares, então é importante que o crente use o seu tempo, para estudar a Bíblia, ouvir a palavra, nós temos uma Bíblia escrita, irmão, nós temos uma Bíblia nas igrejas, cada culto que termina, dá para você escrever um capítulo de atos apóstolos, atos apóstolos hoje, deveria ter já uma infinidade, é porque a continuação, de atos apóstolos continua, vai embora, cada dia, testemunho, e bênção, e cura, e libertação, e batendo com o Espírito Santo, e chamada ministerial, e vocação, e Deus operando, transformando, irmão, a palavra de Deus é nova, mas, nós estamos agora, vivendo uma nova época, mas você tem uma Bíblia nova, também, para agora, esta palavra aqui, ela é dar a todos os tempos, ela é nova, cada dia, cada dia, mas, irmão, muitas vezes, eu ocupo o tempo, irmão, não tem tempo de ler a Bíblia, mas tem tempo de assistir novela, tem tempo de ler outros livros, tem tempo de ler revista, e outras coisas mais, que o tempo não dá aqui, para a gente relacionar, mas que faz muita coisa, e eu ocupo o tempo, da palavra de Deus, ocupa o tempo, não, mas não posso ir na igreja, porque eu trabalho até tarde, que eu estudo até tarde, aí você vai ver, no dia seguinte, ele está, não sei com quem, na casa, não sei de quem, ele está comendo bolo, não sei aonde, ele está pescando, não sei aonde, aí, no domingo, eu não vou poder estar, porque eu tenho um problema, para resolver, aí, depois, ele mesmo, vai pescar, sai com os amigos, eu fico até pensando, se esse irmão morrer, lá no meio do rio, vai ficar até difícil, para nós, porque ele falou, que tinha um assunto, para tratar, e foi lá no rio, e morreu afogado, é um problema, mas, no dia seguinte, ele está mostrando, os peixes que pescou, está mostrando, aonde foi, irmão, não minta, a você mesmo, se você não quer, estar na igreja, irmão, não minta, para perder a salvação, vai fazer o que você quiser, mas não conte mentira, acobertando-se, da responsabilidade, então, é muito importante, olharmos, para a palavra de Deus, e não abandonarmos, a simplicidade, do evangelho, a simplicidade de Cristo, não devemos ser enganados, adversários, da igreja, do Senhor Jesus, e da simplicidade, você acredita, que Jesus, era tão simples, irmão, que eles não acreditavam, que ele era, ele era o Messias, pela simplicidade dele, não dava de sandália, todo empoeirado, um dia, chegou na casa de Simão, e olhou para Simão, e disse, Senhor, cheguei aqui, você não deu água, para lavar os pés, você não deu azeite, para mim, molhar meu cabelo, está ressecado aqui, pelo vento, e pela poeira, daqui, dessas ruas, você não me deu ósculo, Jesus, Jesus era simples, irmão, João Batista, ainda estava pregando, e alguém estava, olhando, os feitos de Jesus, e começou a falar com João Batista, mas ele vai lá, pergunta para ele, se ele é o Cristo mesmo, vê se ele é o Cristo mesmo, ele tinha acabado, de gritar lá dentro do Jordão, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, daqui a pouco, já esqueceu, manda saber, se ele é o Cristo, vai lá, pergunta se ele é o Cristo, porque eu estou aqui, vão cortar minha cabeça, vão me matar, pergunta se ele é o Cristo, chegaram lá, Jesus disse, não, fala que eu sou, eu sou o Messias, eu sou, não, olha as coisas aqui, vê aí, o surdo, está ouvindo, o cego, está vendo, está se anunciando o Evangelho, fala para João Batista, mais do que eu estou fazendo, se ele quiser acreditar, ele acredita, por aquilo que eu faço, e não por aquilo que, ele quer que eu seja, amém irmão, Jesus, é muito mais do que você imagina, mas nós o veremos como ele é, ele não veio como era, ele era o verbo de Deus, chegou aqui, tomou forma humana, e aqui ele viveu, e tem muita gente que chega na igreja, irmão, e até nós que somos pastores, muitas vezes, se a gente não se vestir, da forma que ele achar, que deve ser vestido, em que o breiro deve andar, ele fica, olha irmão, o senhor é pastor da igreja? Problema sério, irmão, uma ocasião, eu, eu, comprei um terno preto, comprei, eu ganhei, acho que eu ganhei aquele terno, um terno preto, fui para a igreja de terno preto, irmão, está cheio de gente de terno preto, eu vou dar a igreja de terno preto, a irmãzinha lá de trás, terminou o culto, chegou o pastor, o senhor não pode usar esse terno não, irmão, como assim, qual o problema? terno preto, irmão, isso é do diabo, preto é do diabo, irmão, eu assustei, meu irmão, falei, é mesmo, irmão, terno preto é do diabo, o que eu vou fazer com esse terno novinho? Irmão, há pessoas que se preocupam com cor, com tipo de penteado, com a roupa, com a gravata, com a entumentária, e eu quero dizer, irmão, Jesus era simples, tem irmã que não vem na igreja, se não tiver um vestido novo, um sapato novo, se não der tempo, fazer a unha, não pode na igreja não, porque está muito ruim a unha, está muito cheio de, tem que vir, e ajeitar, eu acho que você tem que vir da melhor forma, dentro das possibilidades que você tem, mas a simplicidade, simplicidade, fala de singeleza, as marcas da igreja primitiva, era isso, a bíblia diz que as pessoas, que não estavam ainda frequentando a igreja primitiva, não estavam frequentando a igreja cristã, diz que aquela igreja, caia na graça do povo, porque aquela igreja, vivia, distribuindo o que tinha, em comunhão, nas orações, não partir do pão, um visitava o outro, a bíblia diz que faziam tudo isso, com singeleza, de coração, singeleza, quer dizer, com sinceridade, com retidão, não era para aparecer, não era para ganhar consagração, não era para ganhar carga, não, eles faziam aquilo, irmão, com alegria, com satisfação, com prazer, que o Espírito de Deus, nos ajude, irmão, a fazer as coisas de Deus, com alegria, eu não vou cantar, porque eu tenho a voz melhor, eu não vou pregar, porque eu tenho o dom, eu não vou fazer isso, não, eu tenho que servir a Deus, e não com alegria, com simplicidade, com singeleza, de coração, eu tenho que ter o carro do ano, e aí leva Jesus, para uma outra posição difícil, tem que ter um carro zero, porque Jesus, ele quis um jumentinho, mas zero, não tinha sido usado ainda, por ninguém, e por que eu vou andar de carro velho? jumentinho, era zero, aprendemos com Jesus, que diz, eu sou humilde de coração, humilde de coração, a Bíblia diz, irmãos, que lá em Filipenses, a Bíblia diz assim, que, tende em vós, o mesmo sentimento, que houve também, em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se julgou, como usurpação, ser igual a Deus, mas humilhou-se, tornou-se, em forma de servo, na forma de servo, ele ficou homem, e como o homem, ele, sofreu, padeceu, morreu na cruz, e para morrer, foi morrer, a morte mais cruel, a morte mais, humilhante, morreu, mas, quando ressuscitou, ressuscitou, dizendo, tem-me dado todo o poder, no céu e na terra, a cruz, irmão, não atrapalhou, o sofrimento, não atrapalhou, as amarguras, não atrapalhou, a lã setada, martelada nos cravos, a coroa de espinho, não atrapalhou, dele sair desviado, da cruz, tem gente que passa, por tribulação, mas ele vence, aquela tribulação, com tanta raiva, que ele sai desviado, irmão, ah, irmão, ser crente, para sofrer desse jeito, eu nunca sofri, tanto assim, no mundo, irmão, pelo amor de Deus, ser crente, para sofrer tanto, pensou Jesus, e eu largar do céu, para ganhar esses camaradas, ruins aqui, eu tenho que padecer, tanto, ele não, a bíblia diz, que pelo gozo, que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a fronta, mas aceitou-se, a majestade de Deus, glória a Deus, ele foi exaltado, você quer ser exaltado, irmão, seja humilde, o que se humilha, será exaltado, e aquele que se exalta, será humilhado, a bíblia diz que, é muito importante, para cada um de nós, irmão, ter o sentimento, que houve em Cristo Jesus, qual o sentimento dele? Ficar igual nós, para poder salvar nós, ele nunca quis ser Deus, aqui na terra, ele sempre procurou, ser homem, e há na bíblia, uma série de vezes, que você lê lá, filho do homem, o filho do homem, o filho do homem, alguém para, enaltecer muito, o texto sagrado, Zé, ele está chamando, Deus do homem, superior, super homem, o produtor dos homens, não é isso, filho do homem, ele está falando, da natureza humana, ele não teve pai homem, mas, por que ele é chamado, de filho do homem? porque ele viveu, uma natureza, de homem, você pode glorificar Deus, irmão, que ele desceu, desceu ao nosso nível, desceu ao nosso, nossa mesma altura, para poder, irmão, recuperar o homem, glória a Deus, por isso, eu quero dizer aos irmãos, que é também, uma grande dificuldade, que hoje, é uma tendência também, e no Brasil, aí na apostila, você vai ter no 142, você vai encontrar, a tendência herética, do povo brasileiro, porque é um pouco diferente, eu vou só, eu vou terminar, com isso aqui, é, o misticismo, que nós temos aqui, no Brasil, ele vem, da grande mistura, de raça, é importante, para o Brasil, essa vinda, de pessoas, de todas as raças, então nós temos aqui, africanos, europeus, árabes, nós temos aqui, uma mistura, muito grande, foi bom, o Brasil, o Brasil foi bom, só que junto, com essa mistura, de raça, veio também, os deuses, os costumes, e os cultos, dessas raças, muita coisa, que nós temos aqui hoje, por exemplo, os africanos, o que é que eles trouxeram, do culto deles, o que nós temos hoje, irmão, uma série de coisas aqui, difícil de plantar o evangelho, para as pessoas, que tem, uma, uma raiz, uma radical, não é, da África, porque, nós temos aí, muitas, denominações, muitas seitas, africanas, que é difícil arrancar deles, os costumes, a música, a dança, a indumentária, alimentação, mas, mais religiosamente falando, tem os deuses deles, e quando a gente vai falar sobre os deuses, não, esse deus aí, representa fulano de tal aqui, aquela deusa lá, representa fulano de tal aqui, cada um tem um nome diferente lá, mas é, ligado com o nosso, nosso brasileiro, o nosso nacional, e os europeus, trouxeram suas crendências, suas superstições, hoje nós temos muita coisa aqui no Brasil, que foi, vindo, nós temos, por exemplo, é, cultos, músicas, indumentária, que não tem nada a ver com culto, irmão, tem nada a ver com culto, próprio judaísmo, lamentavelmente, dentro, hoje, na época que estão vivendo, dentro do cristianismo, das igrejas, neopentecostais, nós temos mais judaísmo, do que cristianismo, a porquê, porque tem muita coisa do judaísmo, que ficou plantada, e nós não vamos fugir muito, e nem está aqui, criticando nada, mas temos o templo de Salomão, aqui vizinho nosso, o templo de Salomão, aqui vizinho nosso, os irmãos, não sabe, nem lá tem um templo, que trabalha como esse, que está aqui, que recebe, duas vezes por dia, dez mil pessoas, nem aquele lá, que é visitado pelo mundo todo, acontece isso, então, nós temos aí, uma série de coisas, irmão, não tem nada a ver, com o culto nosso, nosso culto, é um culto de espírito, e é verdade, a mulher samaritana, perguntou, como é que a gente vai adorar, aqui, ou lá em Jerusalém, é aqui, na fonte, é aqui nesse, nesse poço, que Jacó, fez, abriu, deu de beber água, para o seu gado, e a sua família, é aqui que a gente vai adorar, é aqui em Samaria, aqui nesse poço, ou lá em Jerusalém, Jesus disse, olha a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores, adorem o Pai, em Espírito e em Verdade, nem aqui, e nem lá, mas aonde você estiver, irmão, na Vila Alpina, lá em Embu, lá em São Mateus, lá em São Caetano, lá na França, lá na Alemanha, aonde você estiver, adore a Ele, em Espírito e em Verdade, porque Deus é Espírito, e importa que quem o adore, o adore em Espírito, e em Verdade, a obra da cruz, foi trazer isso, renovar isso, e quando Jesus morre, Ele diz, está tudo, consumado, parou aquele negócio, de guardar sábado, de, de, precisar matar bezerro, não precisa mais agora, trazer passarinho, e não precisa mais cordeiro, eu sou, o pão vivo, que desceu do céu, Pai, está tudo, consumado, nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito, e quando Ele sai, Ele diz, agora é me dado, todo o poder, no céu, e na terra, portanto, ide, e pregai o que? Não é igreja, não é denominação, não é seita, pregar o que? o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, vai da manjedoura, até a ressurreição, o Evangelho, é a história da vida de Jesus, irmão, contado por quatro homens diferentes, para quatro povos diferentes, mas com uma mensagem única, que Pedro diz, em outro nome, não há salvação, porque só o nome de Jesus, é dado, poder, para salvar, todo o que Ele, e nem o outro nome. Então, irmãos, nós queremos encerrar aqui, dizendo que, o que os europeus trouxeram para nós? Uma doutrina tão fraca, tão fraquinha, tão fraquinha, que as orações e os cultos, virou missa, oração virou reza, a maior personagem do romanismo, a maior personagem, é uma senhora, que encontraram, no rio, sem cabeça, sem cabeça, fizeram uma cabeça, mais ou menos, parecia com o povo, para ver se está a sério, fizeram lá, e é, uma deusa, fizeram uma cidade para ela, deram o maior templo, da América Latina, a maior igreja, para ela, deram um dia de feriado, para ela, quando quem morreu, se chama Jesus, essa mulher, que hoje, predomina o romanismo, ela, é intitulada, chamada, caracterizada, como a mãe de Deus, padroeira do Brasil, a mãe de Deus, não é nem a Maria, nem a Virgem Maria, tão venerada, quanto essa, que diz que cada país, tem uma que representa a Virgem Maria, e a coisa fica complicada, essa foi, essa foi a, a heresia maior, que os, os europeus, trouxeram para o Brasil, falando do Brasil, não tem, não existe, uma heresia, tão grande, quanto essa, que, reunindo, todos os evangélicos, não dá conta, de cobrir o número, de seguidores, que ela tem, mas eu quero dizer, irmão, Jesus é o mesmo, que continua andando, pelos volados, andando pelos bostos, andando pelas, pelas montanhas, e trazendo, e clamando, vinde a mim, os cansados, e oprimidos, e eu vos aliviarei, aquele que crê, será salvo, o que não crê, será condenado, e você está aqui, irmão, porque aquele, que disse isso tudo, morreu, e ressuscitou, e pôr, e pôr, e pôr, e pôr, e pôr, a igreja, que Deus nos abençoe. Amém. 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 Obrigado.